Você gosta de guitarra elétrica? Salve pessoal, espero que vocês estejam ótimos. Eu trago hoje uma lista com 12 grandes guitarristas do YouTube BR. Eu sou amigo de todos eles, entretanto, antes disso eu sou fã do trabalho que cada um deles desenvolve. São grandes mestres, professores, guitarristas que atuam e propagam a boa música. E para começar essa lista, Juninho Nakagawa, grande guitarrista, grande músico. Começou muito cedo, ele é um guitarrista da nova geração, nascido em 1995. Iniciou seus estudos de música ainda aos 3 anos de idade na bateria. E aos 11 ele migrou para a guitarra elétrica. Hoje ele desenvolve um trabalho fantástico, e acho que um dos marcos da carreira do Juninho hoje é ter tocado em 2015 na Marcha para Jesus, onde ele se apresentou para mais de 3 milhões de pessoas e foi o único músico a apresentar um trabalho instrumental. Gustavo Guerra, meu conterrâneo aqui de Curitiba, grande guitarrista, que começou também muito cedo, tendo aulas com o seu pai. O Gustavo Guerra atingiu níveis excepcionais de técnica e também com a carreira artística dele. Já dividiu o palco, inclusive, com nomes como Paul Gilbert. Maurício Alabama, difusor da técnica Two Hands, também fundador do IMA, que é o Instituto de Música Alabama. O Maurício é especialista em Fusion. Hoje ele tem uma carreira incrível, onde ele ministra aulas pela internet e grava incessantemente vídeos dando dicas e também fazendo apresentações. Patrick de Souza, um guitarrista com feeling e técnicas que você não vai acreditar. É o marco da carreira do Patrick. Talvez tenha sido em 2015, quando ele tocou por Steve Vai, né? Ele dividiu o palco numa jam com o Steve Vai. O Steve Vai ficou impressionado. Ele, inclusive, chamou o Patrick de filho. Além disso, o Steve Vai disse Esse é o melhor Steve Vai de todos os tempos. Não precisa dizer mais nada, né? Israel Rodrigues Mais de 20 anos de carreira como guitarrista e professor Também começou muito cedo. Começou a estudar com seu pai aos 7 anos de idade. Aos 17, ele se formou no conservatório. Ele já ganhou vários prêmios. É também endorser de várias marcas. Um guitarrista fantástico. Cacá Barros Professor e guitarrista Dono de uma técnica e sensibilidade incríveis. Uma musicalidade fantástica. Cacá já venceu diversos concursos nacionais e internacionais de guitarra. Ele está lançando também agora o seu álbum Chamado Adrenaline. Algumas músicas estão sendo lançadas já E outras ainda vão ser lançadas até o fim do ano. Vale a pena conferir. Nelson Faria Falar do Nelson Faria aqui é falar da guitarra brasileira. Um dos maiores nomes da música brasileira Da guitarra brasileira Nelson é Oconcur Hoje ele desenvolve um trabalho enorme Dá aula numa universidade na Suécia Bem como desenvolve um trabalho com big bands E ministra workshops e palestras Estados Unidos, toda a Europa Acompanhou, já gravou com uma série de nomes Como João Bosco, Milton Nascimento Cássia Heller, Toninho Horta Paulinho Moura Enfim, um grande monstro consagrado E não tem nem o que falar Rafael Neri Professor há mais de 15 anos Um guitarrista fabuloso Ele é formado pela Carlos Gomes Licenciado em Música Pela Faculdade Carlos Gomes E também já lançou dois discos Em 2010, Say Award E em 2015, My Heaven Ele desenvolve um trabalho aqui Que você precisa conhecer Música Marcos de Ross Marcos, um grande guitarrista De uma geração antes da internet ainda Eu já conheci o trabalho do Marcos Antes mesmo do YouTube É um guitarrista fabuloso Um grande professor Começou muito cedo Aos 9 anos Aos 14 já fazia shows com sua banda E algo interessante É que o Marcos foi violinista Tocou inclusive em orquestra Ele também foi o primeiro guitarrista A lançar um CD-ROM no exterior Primeiro guitarrista brasileiro A lançar um CD-ROM no exterior Desenvolve uma carreira fantástica Com aulas e vídeos que você precisa também conferir Música Marcelo Barbosa Guitarrista e professor Hoje ele atua nas bandas Angra E ao mar Toca demais É algo realmente fantástico Ele também é fundador do GTR Instituto de Música Música Nando Moura Meu grande amigo Nando Moura Começou também muito cedo Começou aos 7 anos de idade Tocando teclado Depois aos 14 ele foi para a guitarra Ele estudou na Faculdade de Música de Rotterdam Desenvolve um trabalho incrível Na área de produção musical Dando aulas de guitarra e violão E também com a banda Pandora 101 Música Música O Zielzinho O Zielzinho talvez seja o guitarrista mais conhecido aqui da plataforma do YouTube brasileiro Ele é de Bacabal, no Maranhão E ficou muito conhecido através de alguns arranjos que ele fez Algumas versões de músicas de games e desenhos Bem como as suas obras autorais O Zielzinho toca de uma forma incrível Qualquer um que escuta se arrepia É algo extremamente incrível e fantástico Música Música Essa foi uma lista com 12 amigos guitarristas Que além de meus amigos eu admiro os seus trabalhos Sou fã E tenho certeza que faltaram aqui alguns nomes E se você conhece alguém que deveria estar na próxima lista Não deixe de comentar aqui embaixo Um forte abraço Um beijo para todo mundo E som na caixa Música 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 Música